A vida e todas as quebradas Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Para, pera aí, ô cara, deixa eu falar Pera aí, viado Aê, 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 avisa pra geral que quem chegou agora foi o Dom Onho, o Felipe e o CDC Hoje o Felipe... Caralho, viado, o Felipe hoje ele tá esperto, viado Dessa vez já veio com a batida pesada Então segura, segura, ó É putaria na favela Todas elas vêm aqui Putaria na favela Todas elas vêm aqui Pede um copo de uísque Joga, joga, joga perereque Joga, joga, joga perereque Vai estar na comunidade Começou tudo na rua Vem de mim O trem que pula Vem de mim O trem que pula É tudo na improvisação Eu vou botar meu piro todo Você ama ela pra treta Já falei que eu tô viciado em você Eu já falei que eu tô viciado em você A vida de todas as quebradas Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Para, pera aí Caralho, deixa eu falar Pera aí, viado Aê, aê, aê Avisa pra geral que quem chegou agora foi o Dom Onho, o Felipe e o CDC Hoje o Felipe... Caralho, viado O Felipe hoje ele tá esperto, viado Dessa vez já veio com a batida pesada Então segura, segura É putaria na favela, todas elas vêm aqui Putaria na favela, todas elas vêm aqui Bebe um copo de uísque Joga, joga, joga perereque em mim Joga, joga, joga perereque em mim Oh, 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 oh Vai estar na comunidade Começou tudo na rua Vem de mim Oh O trem que pula vem em mim Oh O trem que pula escuta, ei Ela quer fuder, mas é o cara ideal Tá ligado, né? Vamos falar, vamos Oh Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau É pau, é pau Na buceta dela é pau Bagulho aqui tá sério Então preste atenção É o Dom Juan que tá cantando É tudo na improvisação Eu vou botar meu piro todo Vou chamar ela pra treta Já falei que eu tô viciado Em buceta Já falei que eu tô viciado Em buceta